Alguém da Ásia me disse, venha ajudar Posso vir à África pedindo o soro Onde a Somália, a Nigéia, acabando o tempo de amor Vou fazer tudo o que eu posso fazer, eu vou Tenho um mundo pra dar, eu vou Meu anjo é o que eu posso fazer Como o perdão será quem deve 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 Se envenenar o rio Desde aqui, eu vou Desde aqui, Senhor Desde aqui, eu vou E o menino na busca olhar para o céu Eu, Salvador, tá chorando por salvação Romênia, Arábia, Saudita, aqui esperam por nós Com o perdão será quem deve Eu, Salvador, tá chorando por ela Eu, Salvador, tá chorando por mim Eu, Salvador, tá chorando por ela Eu, Salvador, tá chorando por ela Seu Jesus, olha aí Oh, Deus, naquele chique na vida Éz-me aqui, Senhor Éz-me aqui, Senhor É aqui Obrigado.